Oi gente, aqui é Fernando e hoje estou aqui de volta Bom gente, hoje eu vou trazer mais um vídeo de compras, né? Que eu gosto do vídeo de compras, como eu disse pra vocês Ele é bom pra quem quer ter algo em exclusivo, né? E não sabe onde achar Eu gosto de ver vídeos de compras exatamente pra isso Então eu estou fazendo também exatamente pra isso, tá? Então hoje eu vou trazer meu vídeo de compra do mês, né? E não é muitas coisas, né? Porque a crise está difícil, né? Mas a gente sempre que pode, sempre quando pode A gente compra algumas coisinhas aí pra associar o vício de compras, né? Então vamos lá Eu vou começar pela loja que eu gosto mais, mais mesmo Que é a Renner Eu vou pegar e já volto Hoje a gente está bem misto aqui de coisas, né? Que eu comprei Na Renner eu comprei duas jaquetas e um perfume Eu vou mostrar pra vocês agora Essa jaqueta aqui da Renner Eu comprei pelo site E como eu disse pra vocês O site da Renner O site não, o aplicativo O site onde você comprar é a mesma coisa, tá? Super funciona, super dá certo E eu comprei essa jaqueta aqui Ó, ela está no plástico Me custou eu acho que R$149,00 R$129,00, estava na promoção Eu não me lembro Mas eu vou jogar aí R$149,00 E como você, se você quer retirar lá na loja O que eu acho mais fácil, né? Você acaba tendo frete grátis pra qualquer compra que você for fazer, tá? Eu acho Eu acho que não tem o limite de preço, tá? Então vamos aqui mostrar pra vocês Essa jaqueta que eu comprei no site Não demora, gente É super seguro Eu adoro comprar pelo site da Renner E essa jaqueta aqui Ela é muito maravilhosa E vocês podem ver Ela é Destroyer aqui E ela é de uma cor que está super em alta Que é o verde ou amarelo neon Ela é meio verde, tá? Mas aí no vídeo não está parecendo um amarelo, tá? Fecha aqui Ela é jeans E ela é destruída aqui nas pontas E eu adorei Porque eu adoro cores neon Adoro Principalmente verde neon Laranja neon Eu amo, amo, amo Então essa jaqueta eu comprei no site Deixa eu mostrar aqui mais pra vocês No site da Renner Ela está fedidinha, tá? Por causa que esse produto Essa tinta aqui Ela não cheira muito bem Mas enfim Comprei na Renner Não usei ainda e não vou usar agora Porque eu estou comprando uma leva de coisa Que vai me servir mais pra frente E depois eu vou explicar pra vocês Como eu já estou devendo explicações pra vocês aqui Tá? A próxima jaqueta eu comprei na loja Física da Renner Eu adoro também Eu e minha mãe no caso, né? A gente é piolho de Renner Bom, essa aqui é a próxima jaqueta Comprei mais uma jaqueta Meio de mista Ó E ela é muito linda Eu vou fechar ela aqui Já volto Só pra ela ficar mais aparentável pra vocês Bom, já botuei aqui, ó E essa é a jaqueta que eu comprei Na Renner Comprei ela bem grandona mesmo Porque... É... Até porque tá usando, né? Essa jaqueta mais largona E eu gostei assim Geralmente eu comprava coisa mais rente ao corpo E hoje em dia eu compro coisas muito bem largas Eu já gostava de shorts bem largões mesmo E agora eu gosto de tudo largo Não gosto de nada me apertando Então, ó Essa aqui é a jaqueta que eu comprei na Renner A segunda jaqueta, tá? E ela me custou... Ela foi um pouco mais cara Ela foi 180 179 180, né? E ela é muito linda Porque ela é nesse tom de rosa Aqui, ó Meio salmão E é muito, muito linda Muito linda mesmo Eu amei essa jaqueta Né? Ó Comprei ela Tem dois bolsos na frente E é isso Essa aqui é a segunda jaqueta Que eu comprei na Renner E Vocês podem encontrar também Aí na Renner Próxima de vocês, tá? Então, eu amo Comprar na Renner, gente Eu amo Bom A última coisa que eu comprei na Renner Foi um perfume Que Quando eu experimentei Eu achei Muito bom Muito bom mesmo Ele é um Eau de toilette Toilette, né? Uma pessoa nos comentários Me explicou Como é que se fala, né? É um ou de toilette Né? Então É esse aqui É Da Colors Woman Tá? Ele é muito bom Já tô usando ele Muito, muito, muito Eu gostei bastante Ele é muito cheiroso E olha o vidrinho dele É muito bonitinho também Ó Ele é muito cheiroso, gente Muito, muito, muito Um cheirinho bem É Não é doce Muito doce É um cheiro bem agradável Bem sutil, sabe? Bem calmo Não é aquele cheiro Que já chega, sabe? Agredindo as pessoas E mais eu gostei bastante dele Eu tava faltando um perfume Mais, sabe? Sem ser perfumão, né? Um perfuminho mais tranquilo E esse aqui É o Colors Woman É Tá aqui De Benetton Rosé É da Benetton Tá? E ele me custou Eu acho que foi 99, tá, gente? Acho que foi 99 reais Por aí Mas vale muito a pena É um eau de toy alé, né? Tem uma qualidade É É Inferior, né? A Eau de parfum Mas é melhor Do que uma colônia, né? Então vamos agora Pra próxima compra Pra próxima loja Próxima loja É a Marisa Eu gosto muito também Da Marisa E Eu comprei Duas blusas Duas camisetas Ou duas blusas Lá na Marisa Tá? Só um minuto Comprei duas blusas E as duas É verde neon Como eu já disse pra vocês, né? Eu amo verde neon Então tá aqui E super baratinho, gente Essa aqui é uma camiseta Que tem Deixa eu ver aqui Não vê se tá em um nome dela aqui, gente? Neon Eu não sei Mas ela tem uma figura De uma pintura conhecida, ó Eu esqueci o nome, gente Dessa figura Coloquem aí nos comentários Essa 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 figura não, né? Essa pintura É muito legal E ela É verde neon E eu Amo verde neon Comprei, ó Na G Como eu já disse pra vocês Tô comprando tudo largo Né? Então Ela é muito linda Eu amo essa cor, gente Vocês não tem noção E eu comprei também Uma blusa Bem neon Bem neon mesmo Essa Na G E me custou 50 reais, né? Ela é de manga Comprida Olha só E de gola Comprida também Que eu gosto, né? Pra usar no frio Pra tampar até o pescoço Porque eu geralmente Eu tenho frio Nos braços Do pescoço Nas pernas Eu não tenho muito frio Então Essa aqui eu comprei Lá na Marisa também E olha essa cor, gente Essa aqui é bem As duas são neons, né? Mas esse tom de neon É mais forte Então, ó Eu comprei na Marisa Essas duas Vamos agora pro acessório Que eu comprei Na lojas pernambucanas Eu tenho crediário lá Tem o cartão Da loja pernambucana Então eu comprei Mais um óculos, né? Pra minha suposta coleção Não é uma coleção, né? Mas Olha só Que lindo E a pernambucana também Vem com a caixinha Parecida com a loja das avenidas Que eu já mostrei pra vocês E olha só que óculos Lindo Lindo, lindo, lindo Eu amei esse óculos Quando eu fui lá E eu vi Eu falei Eu quero esse óculos Então Eu trouxe E ele é um pouquinho mais caro Ele me custou 70 reais 69,90 Ou 79,90 Né? Por ser um óculos De lojas De departamento, né? Um pouquinho caro, né? Mas Quando a gente gosta A gente parcela Só que esse aqui Não deu pra parcelar Comprei à vista mesmo Então Esse óculos Eu comprei Na lojas pernambucanas Agora vamos pra última loja Que foi a moda verão Lojas pernambucanas É Marisa Renner Tem vários lugares Do país, né? Do Brasil Já a moda verão Eu não sei Mas Eu acho que ela só tem aqui Na minha cidade mesmo E eu comprei Duas coisas também lá E foi Bem simples também Que eu gosto Um havaiano De Star Wars Eu gosto de Star Wars Gosto de Star Trek Mas se vocês me perguntaram Mas se vocês me perguntarem Se eu já assisti Eu nunca assisti Eu gosto Da ambientação Do cenário Dos personagens Mas eu ainda Nunca assisti São muitos episódios Gente Muito cansativo Eu comprei lá E me custou R$44 Ó Star Wars Ele é muito lindo Todo preto E tem esse azulzinho Assim Lindo mesmo E por último Uma coisa que eu gostei muito Sabe? Uma coisa bem Bem ousado Pra mim Pro meu gosto Pessoal Foi esse perfume Aqui Que tava na promoção Lá na Moda Verão Ele também É um eau de toalé Mas a qualidade dele Chega Sabe? É tão incrível Que chega quase A qualidade De um perfume Parfum Viu? Ele é bem Sabe? Tem bastante Essência Ele tem bastante Aquele olhinho Que fala a essência E ele é o Giorgio Beverly Hills O preço original dele Tava lá R$200 Mas ele tava na promoção Por R$99 E eu pedi pra Pra provar A menina Espirrou lá No decante Que tem lá E eu gostei muito dele Apesar dele não ser O que eu sou Acostumado a usar Ele é um perfume Bem Intrigante Bem Poderoso Só que ele é um perfume Perfume maduro Pra pessoas maduras E Sabe? É um perfume Que ele é Atalcado Então por isso Que ele é Bem pra pessoas Mais Maduras E eu já tô chegando Lá nos 30 Então Vamos começar a mudar O gosto De perfume E aqui está o vidrinho dele Bem lindinho E ele é de 90ml Giorgio Beverly Hills Super compensou E ele é É muito bom Gente Ele é fantástico Ele é diferente Um cheiro bem Intrigante Tem um pouquinho Sabe? Eu falei assim Depois que eu Depois que eu Que eu comprei Falei assim Gente Isso lembra Como que fala Quase que sabão em pó Mas ele Ele lembra Coisa É um cheiro De coisa limpa Mas depois que ele vai Passando Esse cheiro Que eles Logo já chega Ele é bem poderoso Viu? Então ó Quando você chacoalha As bolinhas Demoram pra subir Ele é bem concentrado Em óleos essenciais Então Ele É bem marcante Viu? Eu gostei E depois que ele vai Vai ficando Sobre a pele Ele vai ficando Mais calminho Mais atalcado E Exala bastante Então esse foi o último item Que eu comprei E eu comprei Na loja Moda Verão Mas vocês podem Se vocês quiserem provar Qualquer loja de perfumaria Tem Porque ele é um perfume Importado E a Moda Verão Vende também Perfumes importados E você pode Comprar em qualquer lugar Em qualquer site Então é isso gente Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo de compra Ficou um pouquinho comprido Mas É o que a gente tem Pra hoje De comprinhas Eu espero que vocês tenham gostado Kisses E até o próximo vídeo Tchau